Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. E se produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Palavra da salvação. No evangelho de hoje, Jesus nos apresenta quatro tipos de seguidores. E ele vai nos chamar a atenção sobre esses aspectos particulares de cada um deles. Nós vemos que Jesus vai nos apresentar o último como aquele que é o solo bom. O solo onde cai o fruto, a semente, e ali o fruto, ele cresce. E um dá cem, outro sessenta, outro trinta. Não importa a quantidade. O que importa é a qualidade deste fruto. Por isso que antes de chegar nesse solo bom, que dá fruto, Jesus nos alerta sobre três outros solos que representam as espécies de seguidores. Desses seguidores que realmente não se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Que não se deixam conduzir pela vontade de Deus. O primeiro seguidor é aquele que é representado pela semente que cai à beira do caminho. Esse é o seguidor orgulhoso. O seguidor orgulhoso é aquele que não permite com que a palavra de Deus conduza a sua vida. Então, este, geralmente, joga a palavra de Deus de lado. Não permite com que ela realmente seja aquela linha mestra ou a bússola que guia e indica a direção para o seu caminho. Mas ele coloca a palavra de lado. Joga à beira do caminho. E vem o demônio e arranca essa semente e leva embora. Por isso que o primeiro solo ruim ou a primeira espécie de seguidores que não vão muito longe no seguimento são os soberbos, os orgulhosos. Estes não permitem com que a semente toque o seu próprio coração. Depois, nós temos o segundo que é aquele que caiu em terreno pedregoso. A semente caiu em terreno pedregoso. Estes são aqueles que são os sentimentais. Os discípulos sentimentais que buscam somente sentir coisas. Mas, quando vêm as adversidades, o sofrimento, a perseguição, eles abandonam. Porque é de momento. Porque os sentimentais não permitem com que a semente crie raízes profundas. E, naturalmente, ela pode até dar frutos por algum tempo. Mas, como não tem raiz profunda, quando vêm as adversidades, estes logo secam. Porque não são capazes de perseverar na caminhada. E, por isso, que os sentimentais geralmente eles ficam pulando de galho em galho. Indo para muitos lugares a procura de alimentar as suas carências e os seus sentimentos. E, assim, essas pessoas vão se tornando escravas de si mesmos. Escravas do seu próprio prazer. A terceira espécie de discípulos que não é boa que Jesus Cristo vai elencar é os discípulos que são aqueles solos que estão emaranhados em espinhos. E Jesus vai dizer a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Veja que essa terceira espécie de discípulos são aqueles gananciosos. Porque diante das circunstâncias da sua vida diante daquilo que é o seu cotidiano e naturalmente diante daquilo que é a palavra de Deus que nos chama a renúncia que nos chama a uma vida simples a uma vida pobre que nos chama a generosidade para partilhar os nossos bens os nossos dons com o próximo e quando esses não são capazes de fazer isso porque são gananciosos eles logo permitem com que a sua ganância sufoque a semente da palavra e a semente da palavra ela não dá frutos porque ela não é capaz de realmente crescer porque os espinhos o pecado a ganância sempre sufoca a palavra de Deus no nosso coração por isso que se nós olharmos bem esses três tipos de solos tem a ver com as tentações do deserto onde Jesus Cristo é tentado pelo desejo de prazer pelo desejo de poder e pelo desejo de ter aqui também esse primeiro solo a beira do caminho simboliza o desejo de poder o segundo solo que é o terreno pedregoso simboliza o desejo de prazer e o solo com espinhos simboliza o desejo de ter essas três coisas estão dentro de cada ser humano e precisam ser cuidadas por isso que nós precisamos refletir sobre a nossa vida para que a gente não permita que a semente da palavra de Deus caia a beira do caminho porque essa semente da palavra é o próprio Cristo Cristo não pode ficar a beira do nosso caminho ele tem que ser o nosso caminho essa semente da palavra que é Cristo não pode cair em meio às pedras ela precisa criar raízes profundas raízes na nossa fé raízes na nossa doutrina raízes naquilo que é o verdadeiro ensinamento de Cristo a semente da palavra não pode cair em meio aos espinhos nós não podemos deixar a nossa ganância sufocar a palavra de Deus a obra de Deus na nossa vida por isso que nós precisamos ser esse solo bom esse solo bom que não importa a quantidade de frutos que ele dê o que importa é a qualidade deste fruto por isso que Jesus Cristo diz um dá 100 outro 60 e outro 30 então busquemos refletir sobre a nossa vida e ver qual desses discípulos nós estamos sendo no dia de hoje porque todos nós precisamos ser essa terra boa esse solo bom para que a semente da palavra caia germine cresça floresça e dê frutos de salvação em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém